A inclusão começa em casa. Essa é uma experiência que minha família viveu e teve até problemas porque um filho tinha surdez profunda, foi oralizado antes de aprender linguagem de sinais. Então a mágoa dele durante muito tempo foi forte porque sentia dificuldade de se comunicar com a gente. A oralização é importante, mas não pode afetar sentimentos. Então agora na fase da vida em que a gente envelhece e começa a perder qualidades, é a nossa vez de sentir o drama da inclusão. Então participando de reuniões, por exemplo, é terrível ver que muita gente esquece que entre os presentes tem alguém que não ouve direito ou não enxerga direito. Falam depressa, usam palavras complicadas. A audição é um negócio muito sério. Ela tem uma série de sutilezas que as pessoas também não têm a obrigação de entender. mas a preocupação com a inclusão é importante. Nas casas, residências, entre parentes, entre o casal, com os filhos, é fundamental perceber limitações sensoriais, principalmente, e até físicas, mecânicas, porque a humilhação da pessoa com deficiência pode ser fatal para ela. Ontem, no Fantástico, nós vimos um exemplo positivo. Um casal teve um filho autista, cego, e que teve sucesso na vida, um grande cantor, e tem outras atividades. Por quê? Porque a família fez um esforço muito grande para entender e ajudar essa criança, porque o problema é desde que ela nasceu, a superar suas limitações. Caso da síndrome de Down, e outros problemas, todos eles, hoje em dia, facilmente identificáveis através de especialistas e que podem ter apoio adequado. Então, agora, como eu disse, a inclusão começa dentro de casa. Quer dizer, arquitetos, construtores, designers, fabricantes de eletrodomésticos, material elétrico, tudo, precisam ver que a qualidade é fundamental, porque uma pessoa idosa não tem a agilidade de um jovem, ainda recentemente, a esposa de um amigo meu caiu de uma escada, ela já é idosa e teve, vai ter o resto da vida problemas por causa desse tombo. E assim a gente vai conhecendo histórias em cima de histórias que, lamentavelmente, não são publicadas, não viram reportagens. E as estatísticas são precaríssimas. Se a gente começa a olhar o problema da acessibilidade, mobilidade, segurança, com certeza vai ver a cidade de uma maneira diferente. Aqui na República Argentina, em Curitiba, causa a construção de prédios e garagens subterrâneas, as calçadas estão virando tobogãs ou valetas. E está aí. Então, a inclusão começa em casa para que possa se espraiar pela cidade. Nós queremos um ambiente para os nossos filhos e netos, quando forem idosos é um ambiente saudável, seguro. A minha geração não tinha educação, cultura para isso. As novas poderão aprender. E isso é um desafio para as escolas, para as professoras, os pregadores, as lideranças comunitárias. Nós temos que pensar no adulto, no jovem, na criança, que daqui a 10, 20, 50 anos, será uma pessoa idosa. E aqueles que nesse meio tempo sofrerem acidentes graves e vierem a ter limitações importantes. Então, o desafio que eu coloco no Lions, no Rotary, maçonaria, nesses clubes de serviço, ONGs, é discutir com profundidade a inclusão em casa, dentro de casa e tudo o que é necessário para que o ambiente familiar seja saudável. É gozado, a gente vê sempre as mesmas questões, há muito mais do que a gente vê e ouve por aí a ser discutido, inclusive normas técnicas, qualidade industrial, construtoras e coisas assim. Vamos pensar na inclusão em casa, em clubes, em reuniões, é o caso das atas, né? Eu não ouço, então, para mim, eu fico esperando ansiosamente a ata da última reunião. É uma pena quando ela chega tarde, porque afinal eu quero saber o que foi dito e decidido. Aí vocês têm um exemplo da angústia de quem quer ser voluntário, quer trabalhar e ver que nem nessa condição às vezes a gente tem aquilo que precisava. Ah, e é bom não nos esquecer. quando a gente fala que tem alguma limitação, o indivíduo que está ouvindo a gente às vezes nem deixa a gente terminar de falar, já começa a desfiar as suas próprias limitações. Só que a pessoa depois de uma certa idade tendo certas doenças, ele não tem só aquele problema que está falando. Então, quando ele implora, pede mais atenção, é bom que as pessoas prestem atenção e transformem seus ambientes sociais e familiares em lugares inclusivos, afetivos, saudáveis, pelo menos ali. Vamos pensar com profundidade e agir a favor da inclusão em ambientes restritos. Isso será muito importante para nós, nossos filhos, descendentes, amigos e a sociedade em geral. As boas propostas merecem ser discutidas. a atenção, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.